Salve, salve, pessoal! Aqui é Rafa Barreiros, seu preparador vocal. Esse é o Canto do Zero, um canal de canto e técnica vocal, onde tem aulas gratuitas pra você e também análise de cantores do mundo inteiro. Se você tem um cantor preferido, coloca aqui o link pra eu poder analisar pra você. E me pediram muito pra fazer a análise da So Young, uma cantora da Coreia do Sul. E ela tá cantando a música da Whitney Houston, I Have Nothing. Então vamos lá ver. Share my life Take me for a while Cause I'll never change all my colors for you Que voz linda, So Young! Que voz linda! Uau! Vamos ver a tonalidade que ela tá cantando. O original, Whitney Houston, é em Sol. E ela tá cantando em Sol sustenido, um meio tom acima. Ela tem uma voz muito linda, já fiquei assim impressionado. E vocês percebam que nas primeiras frases que ela fez, ela deslocou um pouquinho a melodia. Ela fez deslocada a melodia, um pouco mais atrasada. Deslocando um pouquinho a melodia interessante, ela quis mudar um pouco com relação ao original. Take my love, I'll never ask for too much, just all that you are, and everything that you do. I don't really let you look very much further. I don't wanna have to go, where you don't follow. I won't hold it back again, and there's my shitty sight. I can't run from myself, there's nowhere to hide. Don't... Que voz maravilhosa! Que coisa linda! Um palco grandioso, uma banda muito legal, fazendo uma levada ótima. E ela tem uma força de interpretação muito grande. Take my love, one more door, I don't wanna hide anymore. Stay in my arms, take me your day. Must I imagine you that, don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing. Como pode uma cantora tão pequenininha, não? Ter um voizeirão tão lindo desse. Tão forte, ela é uma cantora forte. Eu gostei demais disso. Achei muito lindo. E ela vai sem medo nas notas, não? Uau! Você vê a rua, right through the heart of me. Você reclamou minhas mãos, com a força de seu amor. Eu não tenho nada, eu não tenho nada. Ela pega a vibe, ela pega a intenção da Whitney Houston, né? Ela pega a interpretação, ela empresta o que a Whitney Houston nos deixou, né? Com o trabalho maravilhoso da Whitney Houston, né? Uma diva, uma cantora atemporal, né? E ela consegue emprestar isso pra ela. Whitney Houston, give me that. Give me for me. Ela tá... Agora sou eu. Isso é muito bom. É muito bom. O que é isso? É muita emoção. Esse é o tipo de música, pessoal, que se você entrou nessa música, você não tem como sair. Se você fala, eu vou cantar I Have Nothing, da Whitney Houston, não tem como você sair. É uma música, a não ser que você faça um arranjo meio Brazilian bossa nova. Um novo arranjo, uma nova versão. Mas se não, você entrou no I Have Nothing, você tem que ir até o final. E ela está fazendo uma interpretação incrível. E os vocais, os backing vocals também estão fazendo notas diferentes, junto com um pouquinho da harmonia, um pouquinho modificada. Está incrível. Eu não tenho nada, 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 nada. Eu não tenho nada, 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 nada. Eu não tenho nada, 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 nada. O que é isso, meu Deus? Eu não tenho nada, 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 nada. Uau! Incrível. Incrível. Eu não esperava por esses arranjos diferentes. Eles modificaram um pouquinho o final da música. E ela foi subindo, 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 subindo no final com notas, com portamento e foi fazendo a nota mais longa. Algum momento eu falei, ela não vai conseguir, ela não vai conseguir, ela não vai conseguir, ela conseguiu. Agora eu sou fã da sua música. Agora eu sou fã da Soul Young. Agora eu sou fã da sua música. E aí, eu sou fã da sua música. E aí, eu sou fã da sua música.